Bom dia a todos, manhã de segunda-feira diretamente aqui do Piero de Tramandaí. Como vocês podem ver, a neblina muito forte, a acerração muito forte na beira da praia nesta manhã de segunda-feira, no início de semana, impede a visualização das ondas que quebram com formação regular, a irregular. O vento sopra agora no momento, uma brisa de nordeste, nós temos muita neblina realmente, temperatura da água em 15 graus, não há corrente, intervalo de ondulação de 8 segundos. Para maiores informações e ver o mar ao vivo, ondasdosul.com.br